A aprovação do ETF pode aumentar a liquidez do Bitcoin, mas não mudará o jogo, afirma JP Morgan, tá? E, na verdade, eu acredito que isso daí faz sentido, tá? A aprovação desse novo ETF, que tá sendo proposta aí pelo pessoal da BlackRock, que é o maior gestor de fundos do mundo, é algo que, sim, vai impulsionar o preço do Bitcoin, vai ter um impacto positivo para o mercado das criptomoedas, porém, não é o fator decisivo para fazer o Bitcoin decolar. Ah, é algo muito bom, né? Mas agora, se a gente entrar de novo naquele mérito, vale ou não vale a pena a gente investir em criptomoedas através de fundo? Eu sempre vou falar que não, não vale a pena, não é uma boa, você vai pagar mais caro na taxa, o Bitcoin não vai estar na sua mão, e não faz sentido, tá? O negócio é você mesmo comprar, seja da corretora, venda P2P, corretora descentralizada, e você guardar na sua carteira. Agora, eu vejo que isso daí vale bastante a pena de entrar no mercado para fazer o Bitcoin mais conhecido, para fazer mais pessoas entenderem o mercado, e dentre aqueles que investirem, alguns aí vão buscar conhecimento, vão buscar estudar mais a respeito do assunto, vão aprender mais, isso vai ser muito bom, tá? Por esse aspecto, por esse âmbito, eu vejo, assim, fundos com Bitcoin, ETF, enfim, algo muito positivo, mas não é o que vai assim, ah, a partir de agora é o antes do fundo e o depois do fundo, até porque já existe fundo canadense, já existem várias outras modalidades e tipos de fundos em outros países.